Ela é uma árvore de Natal de boneca de neve. Quem lembra que a gente comprou essa árvore? Agora, vamos ligar a árvore. Agora sim. 3, 2, 1... Hi, Gurdjass! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Laysa. O Pê tá aqui comigo. A Yunis, beleza? E também temos uma presença ilustre nesse vídeo. A Bela! Então, eu tenho certeza que vocês estavam com saudade de aparecer por aqui. A Bela! Tchan, 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 tchan! A linda Bela! A Bela! Vem! Vem, surpresa! Vem, surpresa! Vem, surpresa! Vem, surpresa! Vem, surpresa! Vem, surpresa! Oi, Yunis! Ah, é o primeiro vídeo que a gente grava junto desde que ela voltou. E aí, eu queria muito dividir esse bolo com vocês. Porque a gente vai montar a nossa árvore de Natal! A gente vai montar a nossa árvore de Natal de vocês, só que não é qualquer árvore, não. É uma árvore... Olha a Bela! É um bicho! Ela fica feliz, Ui! Olha que bonita! Meu amor! Chegou o vídeo! Dá pra tcharxere! Dá pra tcharxere isso aqui? Tcharxere, velho! Sai fora que é meu! Ê, bonita! É verdade! E no vídeo de hoje, vocês vão ver a minha árvore de Natal. Só que não é qualquer uma, não. Como eu falei com vocês, é a minha árvore de Natal Unicórnio! E você vai poder colocar o seu nome nela. Eu vou explicar tudo nesse vídeo. O nome do Unicórnio! O nome do Unicórnio! O nome do Unicórnio! O nome do Unicórnio! É vocês! Os Unicórnio! Os Unicórnio vão poder colocar o nome deles na minha árvore. Ah! Aquele negócio! Aquele negócio que a gente combinou! É, é! Vai funcionar! Já tá rolando no canal, Fê! Já tá rolando! Quando esse vídeo sair, já vai tá rolando no canal! Corre pro canal pro ao vivo! É o ao vivo de Natal que tá rolando aqui no canal. E você vai colocar o seu nome na minha árvore. Quando você liga nesse número que tá aparecendo na tela, tá vendo? É o meu número que você vai ligar e vai falar comigo. E vai colocar o seu nome na árvore. E olha só isso! Diz a lenda que quando você tem o nome na minha árvore, te dá sorte. Aí você vai ganhar ótimos presentes de Natal. Oi? Sério? Eu quero! Aí você vai ganhar um monte de... O seu nome, né? É! Você coloca! Ah! Ela quer ganhar um monte de presente. Porque diz a lenda que você ganha um monte de presentes porque te dá sorte colocar o seu nome na minha árvore. E aí ano que vem você vai tirar boas notas também. Entendi! Então falou no telefone com você, aí fala o nome e vai pra árvore! Depois desse vídeo aqui... Vai pro ao vivo! Corre pro ao vivo que eu tô lá conversando com vocês. Com certeza! Porque todo dia quando termina o vídeo, eu tô lá respondendo todas as perguntas de vocês. Então se tiver alguma dúvida sobre colocar o seu nome na minha árvore, me pergunta que eu vou te responder. Tá? Vai pro ao vivo! Nossa! Eu não tinha visto! Nossa! Ela é branca! Ela é branca! Ela é uma árvore de Natal de boneco de neve. Quem lembra que a gente comprou essa árvore? Agora que a gente tá montando, depois de tanto tempo que a gente comprou ela. Um boneco de neve! A árvore vai ficar bem ali, em frente à lareira. Mas antes, eu tenho que tirar todos esses brinquedos aqui. Esses brinquedos são do meu canal novo, o Analyzer Kids! E se você não conhece o meu canal novo ainda, corre lá! Tá aqui embaixo na descrição. E eu estou cantando! Inclusive, tem músicas de Natal pra vocês! Corre lá pra você ver as músicas de Natal, fica muito legal! E eu vou tirar isso daqui tudo daqui, porque é tudo danosa aqui! Então, vê! E me ajudasse! Tô indo! Vai, gente! Vamos tirar isso daqui daqui! Vamo, pé, boneína! Eu! Eu! Ai, socorro! Socorro! Olha isso, o Unis, que o Fê tá fazendo! Um gato! Um gato no telhado! Ixi! Tô carando quase! Mãe, me tira daqui! Pelo amor de Deus! Gatinha! Nhauuu! Nhauuu! Uauuuu! Que ideia! Nossa! Que massa! Valou bola! Chegou! Velha, dá bola aqui pro pai! Deixa eu brincar! Mais ágil que uma tartaruga! Uau! 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 Fica feliz que a gente vai montar a obra de Natal! Olha só, Unis, o que veio! Isso aqui faz parte do boneco de neve! Veio bolinha também! Não sabia que tinha vindo bolinha! Ele é velho! É bolinha! Olha só, Unis! Esse aqui é o pé! E agora tem que pegar essa parte, aquela parte ali que o Xeris e o Fê tão segurando pra montar! Meu Deus! Pura poeira! Não é poeira não! É neve! É neve! Coloquei aqui no lugar agora, Unis, e vamos abrir ela! Olha que legal! Ela é cheia de floquinhos de neve! Neve de mentirinha! Mas ela é toda branca! E ela vem com luzinha também! Vamos ver como é que ela vai ficar montada! Essa aqui é a primeira parte! E agora eu vou colocar a segunda parte aqui, ó! A segunda parte tá aqui! Tem que abrir ela toda também, ó! Nossa, que legal! Olha só, Unis, a cabeça do nosso boneco de neve! Tem que colocar o nariz nele, ó! Ele veio com o nariz separado, ó! Olha o nariz dele! Uma cenourinha! Ai, já ficou bonitinho! Aí a gente vai montar a cabeça dele! Depois eu vou colocar o bracinho! Colocar também o cachecol! E aí a gente vai ter a nossa árvore de Natal montada! A gente tem que colocar todas as bolas de Natal! E os enfeites também! Aê! Que bonitinho! Tô louca pra ligar essa árvore! Olha, Unis, veio cinco bolinhas! E agora eu entendi porque que veio com bolinha! É o botão dele! Olha! Que botão! É que eu achei os botões da camisa! Agora sim! Coloquei os botões do nosso boneco de neve! Olha como tá ficando! Uou! Olha só o monte de enfeite de árvore que tem! Olha! Tem um boneco de neve! Eu mostrei um pouco pra vocês no vídeo que eu comprei! Olha isso! Tem sereia! Tem pirulito! Tem balão! Tem outro boneco de neve! Olha o que que ele tem dentro! Ele é meio holográfico! Olha isso! Tem casinha! Tem unicórnio! E a gente vai colocar tudo isso na árvore! E aí, velho! É o enfeite da árvore! É tudo meu! A gente é brinquedo pra você! Não, velho! Olha aqui! A sereia! Aqui a sereia, velho! A sereia aqui! Achei que você gostava mais da sereia, essa não? Não! Ah, boneco de neve! Tá bom, então! Tchau! Tchau, viu? Tchau! Perdi um boneco de neve! Oi, velho! Olha aqui! Essa aqui você pode pegar! Essa aqui a gente não vai precisar não! Toma! Por quê? Porque o nosso boneco de neve já tem a cabeça! Ou seja, não precisamos de estrela! Esse! Fora! Não vamos usar estrela esse ano! Casinha! Sereia! Pirulito! Sereia! Árvore de natal! Rosa! Sereia! Boneco de neve! Unicórnio! Doce! Unicórnio! Unicórnio! Balão! Olha isso! Caracel! Carrinho! Carrinho com uma árvore de natal em cima! Vários unicórnios! Unicórnio! Vou colocar ele na ave! Onde eu coloco ele? Onde eu coloco ele? Acho que vou colocar ele aqui, ó! Bem pertinho do coração do nosso boneco de neve! Pronto! E o balão? Onde a gente põe o balão? O balão é muito lindo também! Olha isso! Ai, que lindo! É uma árvore de unicórnio! Boneco de neve e unicórnio! Vocês nunca viram antes! Vou colocar o balão aqui! Você podia fazer aquela música pro Analyzer Kids! Qual é? Sabe qual é? Cai, cai, balão! Cai, cai, balão! Aqui na minha mão! Verdade! Não cai não! Não cai não! Cai na rua de sabão! Verdade! O que você tá colocando agora? A sereia! Tô colocando a sereia! E ela tem uma pérola na mão! Olha! Olha que linda! Que linda! Tchan tchan! Tem duas sereias! Eu coloquei as duas aqui, ó! Embaixo e em cima! Agora vamos ligar a árvore pela primeira vez! Estão preparados? 3, 2, 1! Bom! Primeiro você deve deixar o seu gostei aqui no vídeo! Em 5 segundos antes de eu ligar! Vai! Se você tá curioso também pra ver essa árvore de natal que você nunca viu antes de boneco de neve! Então deixa o seu gostei em 5 segundos! Vai! 5! 4! 3! 2! 1! Deixa o seu gostei! Se inscreveu no canal também! Vai lá ver! Porque agora você também pode ser um Univip! É só você clicar aqui embaixo! Embaixo desse vídeo! Do lado do botão de se inscrever! Tá inscrito! Seja membro! E tem todos os benefícios lá! Incluindo um vídeo de aniversário pra você! Meu! Pra você! E 30 reais da minha loja! E tem o meu aplicativo também! E tem emojis! Tem várias coisas legais! Clica lá e vem seu Univip! Agora vamos ligar a árvore! Agora sim! 3! 2! 1! Uuuu! É lindo! Ai eu adoro uma árvore que já tem luzinha própria! Ai ficou muito bonito! E é que eu tô pensando agora! Se eu vou ou se eu não vou colocar essas bolinhas aqui! Comenta aí o que vocês acham! Vocês acham que eu devo colocar essa bolinha? Ou não? Eu tô em dúvida! Eu tô com medo de ficar muita coisa! É porque já ficou tão legal! Ele já tem as próprias bolinhas! Que significam que são os botões da camisa do boneco de neve! E eu coloquei tanto enfeitinho que eu acho que vai ficar muito se eu colocar essas bolinhas! Então comenta aí o que vocês acham! Se tiver muito, muito, muito gostei! No comentário de coloca bolinha! Daí eu coloco aqui e depois eu filmo pra vocês! Tá bom? Ho ho ho! Sou a mamãe noel! Olha eu tô chegando com vários presentes pra colocar embaixo da árvore! Ainda falta embrulhar? Ainda falta embrulhar! Mas quem vai ganhar esses presentes aqui ainda não tá aqui mesmo! Então eu posso colocar e depois eu coloco o nome da pessoa! Inclusive, esses três aqui... Não sei se eu fico com eles pra mim! Se eu dou pra vocês! Sabe o que que é isso daqui? Que tá aqui? Eu vou mostrar pra vocês agora! É slime! Olha só, Unis! Isso aqui é slime que brilha no escuro! E tem de várias cores! É da minha loja, unicornio.com Esse mês do Natal você ganha 40% de desconto na minha loja inteira! E quando você compra qualquer coisa, você ganha uma slime dessas aqui que brilha no escuro! Com o presente meu pra vocês! Ainda tem cartinha! E a entrega tá grátis no Brasil inteiro! O nome da minha loja é unicornio.com E você pode ganhar slime que brilha no escuro! É muito legal! Direto eu mostro nas histórias aqui no YouTube! Vocês já viram! Ai, tô apaixonada com as minhas slimes! Vai ter presente pra mim! E no ao vivo que já tá aqui no canal! Quando você me liga nesse número que tá aparecendo aí na tela! Você consegue controlar a mansão dos sonhos! Você consegue ligar a minha árvore de natal! E também a decoração de natal do lado de fora da mansão dos sonhos! Além de você conseguir colocar o seu nome na minha árvore de natal! Que é uma outra que você tem que ir lá no ao vivo ver correndo! Porque tem o nome de vários unis lá! E eu tenho certeza que você vai querer colocar o seu nome lá também! Porque dá sorte pra você ganhar muitos presentes nesse natal! Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo! Feliz Natal! Tchau! Tchau!